Seja muito bem-vindo o que eu possa afirmar que é a maior obra da trilha do futebol. O que é que você vai acompanhar durante todo esse processo? Você irá acompanhar os 100 dias de evolução com a trilha do futebol. Onde o nosso objetivo aqui é muito claro. Nosso objetivo é levar informação para você pai, para você mãe, para você responsável. E vocês sabem que eu gosto muito da palavra incentivador. Para você que incentiva o seu filho em busca do sonho de se tornar jogador de futebol. Ao longo de 100 dias gravaremos 100 capítulos, todos os dias sobre um determinado tema. Para poder auxiliar você pai em busca desse sonho. Então acompanhe com a gente aqui no Youtube esses 100 dias. Que eu tenho certeza que será transformador para vocês que estão em busca do sonho junto com o filho.